Fala pessoal, hoje teste de sal na água do suvide, vamos ver como é que fica Bom pessoal, vocês viram então o último vídeo do óleo que não deu muito certo E aí muita gente, ah, não funcionou tá, então eu lavei ele, o motorzinho tá funcionando O sensor de temperatura também tá funcionando, mas a resistência não tá Então deu algum pau na resistência lá daquele suvide E aí depois vão mandar lá pra assistência pra saber o que aconteceu Se realmente queimou a resistência ou não, se tiver alguma outra coisa pra arrumar Ele esquentou o óleo muito rápido, né? E aí depois, realmente acho que deve ter queimado a resistência e começou a diminuir a temperatura E aí muita gente também mandou aqui nos comentários e também me mandou no direct Para eu testar com sal, porque assim ó, vocês estão vendo aqui ó Que eu já deixei aqui só tá com água E ele entra em ebulição, então depois tem uns closes aqui ó Uns takezinhos bem de perto pra vocês verem E já tá a 96 graus e eu coloquei um paninho aqui em cima Porque ele evapora muito E aí fica inteiro suado o suvide E aí também pode danificar a placa, né? Eles falam que não tem problema, mas né, vai saber Pode queimar a placa aqui, o vapor de água ali direto nos eletrônicos E aí então vamos fazer esse teste Eu até coloquei a câmera aqui meio pro lado de cima Porque na hora que eu abrir aqui vai subir um vapor Ó, vocês podem ver aqui o tanto que tem já de água aqui Que já evaporou a tampa também ó Tá bem cheio aqui Cheio de gotinhas de água Porque tá evaporando E aqui ele fica evaporando direto Agora diminuiu um pouco mais Mas na hora que tava esquentando Porra, evapora muito Evapora não, entra em ebulição muito forte Então vou pôr um pouquinho de sal de cozinha mesmo E vamos ver o que vira Ó, deixa eu tirar o paninho aqui Paninho chique mamãe Ó Pô, que tá quente Vamos ver se vai diminuir a ebulição ali da água Na teoria Tem que diminuir, né? Porque aí o ponto de ebulição da água sobe Vou pegar uma colher pra dar uma mexidola, né? Será que joga mais um pouquinho? Eita, tá bom, né? Vou mexer aqui Eita, subiu a temperatura 97 Ó, diminuiu bem a ebulição Tá bem menos Mas era brincadeira que eu queria fazer, né? Do óleo com a água Isso aqui vai evaporar pra caramba Ele só vai aumentar o ponto de ebulição Mas ainda vai continuar evaporando bastante Que é o que fica saindo o vapor bem aqui no nosso vídeo aqui Bom pessoal, ó Então resolvi tirar aqui, ó Tá quente aqui Que aí fica mais fácil pra vocês verem Ali ó, a resistência Então entrando em ebulição, ó Diminuiu bastante Tá? E também aproveitei Porque abriu um pachá sol aqui agora Estava estourando a câmera Enquanto isso, então eu tirei Caiu um pouquinho a temperatura Tá em 88.7 88.8 agora E aí eu tenho um cupimzinho aqui Que eu quero fazer em 6 horas A 96 graus Então enquanto tá subindo aqui A temperatura de novo E aí a gente vai ver se Realmente vai entrar mais em ebulição Ou menos Por causa do sol Mas É evaporar Vai evaporar pra caramba E aí por isso que eu não coloquei Rolopac antes Tava só com o paninho aqui Chique mamãe E porque eu vou pôr a carne Então quando eu colocar a carne Eu vou passar o Rolopac Que aí não evapora nada Ó, tá ainda tipo Bem umas micro bolinhas aqui Que tá formando Então bora preparar esse cupim aqui Só jogar sal e pimenta do reino E embalar no vácuo E jogar ele na água Bora Ó, tá bonitinho esse cupim aqui ó Uma bolinha Ui, quase caiu Uma bolinha certinho Então Só jogar Bastante sal com pimenta aqui Raspadolinha Básica E o saquinho Eu esqueci Então agora aqui é só ligar Olha então Bonitinho Embaladinho Já tá em Quase noventa e cinco graus E continua entrando em ebulição Tá Não diminuiu não Você tem que colocar mais sal E tá em noventa e seis Ó Apitou de novo Subiu um pouco E desceu agora de novo Mas Então Vamos colocar o nosso cupim aqui Porque eu quero tentar fazer ele em seis horas E ficar desmanchando E vamos ver Cuidado aqui Porque tá quinto E bagará O trem E agora sim Eu vou usar rolopack Porque Olha o tanto que sai de vapor aqui Passar bem aqui pra trás Pra não vir tanto aqui no Um aparelho Então agora é só esperar E vamos ver como é que fica daqui seis horas Bom pessoal Já deu aqui as seis horas Então ó Tô com a câmera aqui na mão Vou mostrar pra vocês Aqui ó Que continuou em ebulição Normal Ó Olha só Ainda tá em ebulição Ó Vou focar aqui Que tá com o plástico ali na frente Tá meio difícil de focar Mas estão vendo que tá entrando em ebulição Ó Aí ele se joga aqui pra cima Mas Olha só Aqui ó Olha o tanto que Derreteu a gordura E ó O plástico aqui inteiro Ó Ó como eu falei Que fica suando aqui ó Tá vendo ó Fica tudo suando ele E aí isso aqui pode queimar a placa Ó escorrendo ali ó E isso que tá Bem vedado aqui hein Vou colocar a câmera pra lá de volta E agora então Vamos desligar E vamos ver se isso aqui ficou molinho né Eu espero que em 6 horas já esteja bem mole Cuidado com o vapor Porque O bagulho tá quente Ó o saquinho como tá Ó Tá estufadão E aqui ó A água Cuidado Tá quente Bagarai Ali em cima Por isso que eu deixei a Nossa Olha o tanto de gordura Rapaz Dá um ligo aqui ó Não dá pra ver o monitor Mas Olha o tanto de gordura aqui que soltou Vou tirar daqui Porque senão vai ficar Tá saindo muito vapor Em cima aqui da câmera Ó Acho que tá molinho isso aqui viu Nossa Mas soltou muita gordura viu Então só vou abrir aqui Nossa Olha o sal aqui da água Aqui é o que ficou no saquinho ó Vamos ver Pegar com cuidado Pra ver como é que ficou isso Ó Nossa E olha aí ó Essa gordura Esse caldo Eu vou guardar ele Porque depois eu vou desfiar ele Aqui eu vou fazer um lanchinho mano Vamos carne e queijo E aí qualquer coisa eu rego ele com um pouquinho mais dessa Do caldo que saiu dele mesmo né Então deixei ali atrás pra não derrubar E aqui eu quero ver se ficou molinho mesmo Se ficou desmanchando Se o colágeno realmente quebrou Seis horas 96 graus Vou cortar com a faca do lado ao contrário Vamos ver Ó Rapaz Olha isso Ah Um tá quente Nessa Tá desfiando Ó O trem Vamos pegar aqui É mais fácil Ó Olha isso aqui Vamos soltar ele Ó Vai dar pra desfiar Fácil Fácil Olha aqui Rapaz Ó Aqui ó Dá um ligo Olha aí ó Uma tá quente Rapaz Ó E nele aqui em cima também ó Só de puxar ó Não precisa nem fazer força Ó Não tô sentindo né Que ficou bem molinho Nossa Isso aqui no pãozinho Olha aqui então ó Só puxando devagarzinho Cê tá doido Tio Tio Hum 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 Rapaz Ura É bom né Tudo que é gordo é bom demais Suvide Suvide Geralmente a gente usa Temperatura bem mais baixa né Então Esse teste aqui 96 graus Porra É quente pra caramba Pra suvide Mas ó Cupimzinho Seis horas Tá top 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 Olha aqui ó Só pega aqui ó E puxa Ó Desmanchando Desmanchando Seis horas Quebrou tudo o colágeno aí Nossa mano Hum Ó Show de bola Só que aí você tem que tomar cuidado Pra não queimar o teu aparelho Tá Porque sobe muito vapor de água Então embrulha bem com o rolopaque Pra não vazar Você viu que aqui Mesmo eu colocando bastante rolopaque Meu Vai soltando ainda Porque o plástico ele vai dando umas esticadas né Na hora que tá esquentando E a tampa né Não vai dar 100% A não ser que ele tivesse uma tampa com Sei lá Uma borracha Um EVA Que consiga Vedar ele Certinho Certinho O suvíde na Na cuba Mas ó Então teste aqui Esse funciona A questão da Ebulição da água Com sal Não rolou E ó que eu coloquei bastante sal Pensei que só um pouquinho Já ia Já ia Ia parar já Bom pessoal Espero ter gostado desse teste Não se esqueça de inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificação Manda aqui na mensagem Ou me manda no direct Pra ver que teste você quer ver Aqui no canal E agora eu vou fazer um lanchinho Com isso aqui Pra comer com a Ju Nóis Mas ficou Esse Ficou treto Deixa eu ver Vamos tentar Cortar ele Ó Só pra vocês verem aí Ó Só tá o peso Só tá o peso Da faca Olha isso Ó Rapaz E ficou molhadinho hein Mas agora Se não é que jogar Aquele caldo ali Podia ter colocado um alho em pó Esqueci Tchau